Música Conheceu a gente Veio atrás Pessoal, a gente estava na cidade e a gente estava passando em frente a um estabelecimento onde vende salgados E tinha dois cachorrinhos, e esses dois cachorrinhos, na hora que a gente estava passando, estavam sendo expulsos do estabelecimento E o que a gente fez? Compramos duas coxinhas e demos para eles comerem na frente das pessoas que expulsaram eles de lá Eles ficaram tudo olhando, ficaram tudo com uma cara tipo... E fiquem com o vídeo aí para vocês verem Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL